Aqui estão alguns fatos que parecem difíceis de digerir. Seu estômago tem uma capacidade incrível, podendo reter até 2 litros de líquidos. Isso é uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de comida dura que você pode comer, porque é processada com os dentes antes de chegar ao estômago. Definitivamente não há espaço suficiente para um peru, mas provavelmente um frango de bom tamanho caberia. Se lhe perguntasse onde fica o seu estômago, provavelmente você apontaria para a sua barriga. Desculpe, mas isso está errado. Na verdade, fica aqui, escondido entre as costelas. Os cientistas acreditam que o apêndice irá desaparecer em algum momento. Ninguém sabe realmente qual a sua utilidade, mas alguns pesquisadores afirmam que pode ter sido para ajudar nossos ancestrais a digerir a casca de árvore. Como isso não faz mais parte da nossa dieta diária, o apêndice não é necessário e pode desaparecer do corpo humano sem nenhuma consequência. O apêndice não é a única parte obsoleta do nosso corpo. Os dentes do siso também não são tão úteis. Sim, eles costumavam ser úteis sempre que nossos ancestrais perdiam alguns dentes. Mas atualmente, só nos ajudam a perder é o dinheiro que gastamos para extraí-los. Quase todo o nosso corpo está coberto de pelos, mesmo que não o percebamos. Eles crescem até no umbigo. O objetivo deles é pegar fiapos. Confira! Viu? Seu fígado atua como um guarda-costas pessoal, protegendo você de toxinas e muitas outras coisas indesejáveis que rondam o seu corpo. Também é bastante indestrutível e pode se regenerar. Apenas cerca de 43% de você é realmente você. Mais de 50% das células em seu corpo pertencem a pequenas criaturas que vivem principalmente em seu intestino. Embora suas próprias células sejam em menor número do que as microbianas, existem em média cerca de 100 trilhões delas em você. Veja bem, você não está sozinho. Com isso em mente, seus próprios genes constituem menos da metade do seu verdadeiro eu. Se você pegar todos os micróbios que habitam em seu corpo e contar os genes deles, encontrará entre 2 milhões e 20 milhões. Quando você dorme, não significa que todo o seu corpo durma. Na verdade, às vezes seu cérebro tem que trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar um monte de informações e os relatórios geralmente requerem bastante tempo. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato basicamente desativa à noite. Você nem se incomodaria se houvesse um cheiro realmente terrível em seu quarto. Sem comentários. O nariz é provavelmente uma das partes mais subestimadas do corpo. Não seríamos nem mesmo capazes de comer sem ele. Cerca de 80% do sabor de qualquer alimento é graças ao nariz e a sua capacidade de reconhecer odores. Se você fechar o nariz enquanto come, não sentirá o gosto de quase nada. Sem o sentido do olfato, é provável que você reconheça os alimentos principalmente pela textura. Então uma cebola pode não parecer diferente de uma grande maçã refrescante. Sim, teste isso e deixe um comentário sobre a sua experiência. Os cientistas costumavam acreditar que poderíamos distinguir cerca de 10 mil odores, mas eles estavam errados. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas são realmente capazes de distinguir entre mais de um trilhão de odores. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa. E os cheiros podem até evocar algumas memórias distantes. Seu nariz não apenas ajuda você a respirar e captar odores. Ele filtra o ar para aliviar garganta e pulmões sensíveis. Se inalarmos ar seco, o nariz o umedece, resfria ou aquece, se necessário. Além disso, o nariz limpa a sujeira do ar. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos é muito menor do que aos 30 e começa a encolher aos 40. Isso acontece com todos e não afeta sua força mental de forma alguma. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um telefone, nem mesmo um modelo de 2005. É por isso que você não consegue nem mesmo decorar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como um quadro negro. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde, ficará sem espaço. Para verificar sua capacidade de memória de trabalho, faça o teste. Peça a um amigo para escrever uma lista de 10 palavras e lê-la para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 ou ainda menos itens da lista. Sua memória RAM ou memória de trabalho é uma coisa essencial para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até mesmo acariciar seu cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionais costumam ser falsas. A memória central nos dá a confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja inventada na nossa cabeça. Não apenas seu cérebro encolhe conforme você envelhece, mas você também encolhe drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal se comprime. Uma coisa semelhante acontece quando você descansa à noite. Seu esqueleto meio que relaxa também. Por causa disso, ao acordar de manhã, você está mais alto do que no final do dia. Entre os mamíferos, apenas os humanos podem andar sobre duas pernas durante toda a vida. Você pode pensar que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna e os gorilas usam os braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, quando não há quantidade suficiente desse elemento em seu sangue, os ossos começam a despejá-lo na corrente sanguínea, equilibrando seu corpo. A mesma reação funciona ao contrário. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. O único osso que tem senso de humor em seu corpo está dentro do braço. E é por isso que é chamado de úmero. Ok, eu inventei isso. Vamos adiante. Os únicos ossos que nunca crescem são encontrados em nossos ouvidos. Podemos os ouvir graças a esses ossinhos minúsculos, porque eles se adaptaram para transmitir vibrações sonoras. Os médicos os chamam de cadeia ossicular. Um desses ossos auditivos, o estribo, é o menor osso do corpo humano. Não é maior do que um grão de arroz. Nossa altura, a forma do nosso corpo e a cor de pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo dentro da nossa própria vida. Por exemplo, se você se mudar das planícies para as montanhas, acabará desenvolvendo mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, se você mudar de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, sua pele ficará mais escura para se adaptar. Nossa expectativa de vida é programada dentro de nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas tem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas células também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, essas células param de se dividir quando atingimos a idade de 100 anos. Isso significa que, se pudéssemos encontrar uma maneira de enganar as nossas células para desligar o cronômetro, poderíamos viver para sempre. A gordura corporal não é apenas um incômodo. Ela atua como material de isolamento, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, porque é onde estão seus órgãos internos. Se algo acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger seus órgãos vitais de danos irreparáveis. Cabeça erguida. Seu crânio não é um único osso. Na verdade, consiste em 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o seu cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que não está fixado ao osso ao seu redor. Ela é ligada a tecidos conjuntivos e músculos. Por isso é tão móvel. Você pode movê-la na direção que desejar. Veja bem. Os músculos mais fortes do corpo humano não estão nos braços ou pernas. Eles estão na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para uma alimentação normal. E você conhece aqueles músculos que permitem mover as orelhas? Eles são temporais, localizados acima das têmporas. Eles também participam da mastigação. Temos dois músculos extremamente rápidos. Eles controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de um décimo de segundo. Pessoas com polegar de caroneiro podem dobrá-los para trás. Parece super incomum e poucas pessoas conseguem fazer isso. Ainda assim, está tudo bem. Mesmo que pareça doloroso, na verdade não dói. É uma hiperextensão natural determinada geneticamente. Reconhecemos apenas as cores azul, verde e vermelha. Todo o resto são combinações dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê. Porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão. Mas é cerca de um milhão de combinações em média. Viu só? Uau! Apenas um fio de cabelo pode suportar cerca de 85 gramas. Em média, uma pessoa tem aproximadamente 150 mil fios. E quando o seu cabelo trabalha em equipe, ele consegue suportar cerca de 13 toneladas e meia. Ou seja, dois elefantes. Sem contar os amendoins. Seu cérebro gera uma quantidade de eletricidade que seria o suficiente para acender uma pequena lâmpada, se você pudesse descobrir como. Não dói cortar as unhas ou o cabelo, pois a única parte que é viva fica sob a pele. Além disso, as unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno. Mesmo em lugares onde não há muita diferença entre as estações. Além disso, as unhas crescem mais rápido na mão que você escreve. Provavelmente porque a usa com mais frequência e isso as estimula. Parece que o dedo mínimo é fraco, mas isso não é verdade. Sem ele, você perderia 50% da força da mão. Ele geralmente trabalha junto com o dedo anelar para dar força. Os outros três são mais para pegar coisas. Ah, e assim como as impressões digitais, sua língua também tem uma impressão única. Mas você não pode usá-la para desbloquear o telefone. Pelo menos não ainda. Além disso, sua língua tem muita gordura. Se você engorda, ela também. Existe ácido no estômago e ele decompõe a comida. E é tão forte que poderia correr um pedaço de madeira. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um adulto é de cerca de 160 mil quilômetros. Isso equivale a quatro voltas no Equador. Durante a vida, você produz saliva suficiente para encher duas piscinas. Nossos ancestrais precisavam de arrepios para levantar os pelos do corpo e assustar os inimigos. Não precisamos mais disso, mas ainda temos essa sensação, pois ainda não evoluímos o suficiente para nos livrarmos desse recurso. Agora, você provavelmente nunca percebeu, mas na maioria das vezes, só respira por uma narina de cada vez. A cada poucas horas, elas trocam de função. É por isso que apenas uma narina fica entupida quando você está gripado. A maioria das pessoas pensa que tem cinco sentidos, mas isso não é verdade. Os cientistas ainda não sabem bem, mas acreditam que são mais de 20. Além da visão, audição, tato, olfato e paladar, há o uso do tempo, fome e sede. E também o da própria excepção, a sensação de onde seu corpo está no espaço. O cérebro nem sempre sabe dizer a diferença entre felicidade extrema e tristeza intensa. Ele percebe que você está tendo uma emoção muito forte, mas às vezes fica um pouco confuso. É por isso que você pode chorar quando está muito feliz. Seus olhos ficam do mesmo tamanho por toda a vida, mas seu nariz e orelhas, não. Isso é tão estranho. Antigamente, todos os humanos tinham olhos castanhos. Outras cores se desenvolveram como resultado de uma mutação aleatória. Os cientistas acreditam que, enquanto os primeiros humanos apareceram na Terra há cerca de 6 milhões de anos, a primeira pessoa de olhos azuis surgiu há apenas 10 mil anos. Então é bem provável que todas as pessoas de olhos azuis do planeta tenham o mesmo ancestral. Tio João Todos os ossos do corpo humano estão conectados uns aos outros, exceto um, o ióide. Tem forma de U e fica localizado na base da língua, mantendo-a no lugar. Os ossos são mais fortes que o aço. Um forte e saudável poderia, em teoria, suportar o peso de 5 picapes. Ainda assim, eles não são a parte mais forte do corpo. Isso fica para o esmalte dos dentes. Ele é feito de vários materiais diferentes que o tornam resistente a danos. Os dentes vivem muito, até centenas de anos. Mas é claro, você ainda precisa cuidar deles, que são a única parte do corpo que não consegue se curar. Seu coração trabalha sem parar e bate cerca de 3 bilhões de vezes ao longo da sua vida. Assim como o seu coração, sua língua nunca tira férias, mesmo quando você dorme. Ela ajuda a empurrar a saliva pela garganta. A propósito, onde você descansa sua língua? Se a mão estiver no fundo da boca, está fazendo errado. Essa posição pode causar dor no pescoço e na mandíbula. Se você a mantiver presa contra os dentes, também está fazendo errado. Isso pode ocasionar o deslocamento dos dentes e uma mordida ruim. Em vez disso, tente mantê-la na metade do caminho, a cerca de 1 centímetro dos seus dentes. Também não conseguimos respirar e engolir ao mesmo tempo. Isso porque tudo que engolimos e o ar que respiramos percorrem o mesmo caminho. Pelo menos no início. É como se houvesse um carinha lá dentro direcionando o tráfego que vai passando. Seus olhos conseguem respirar. A córnea é a única parte do corpo que não tem um suprimento de sangue direto. Ela obtém o oxigênio direto do ar. E é por isso que quando o ambiente está seco, seus olhos podem ficar um pouco irritados. Todo mundo sonha. Algumas pessoas dizem que nunca fizeram isso uma noite sequer na vida. Mas simplesmente nunca se lembram de nenhum de seus sonhos. Alguns cientistas acreditam que o estágio do sonho é seguido por um estágio ativo de esquecimento. É provavelmente por isso que os sonhos não são exatamente cheios de informações importantes. E o nosso cérebro precisa esvaziar espaço para algo mais útil. Aqueles que têm a sorte de se lembrar dos sonhos ainda acabam esquecendo cerca da metade 5 minutos depois de acordar. E após 10 minutos, geralmente tudo se apaga para sempre. Quando você fica vermelho, acontece a mesma coisa com o revestimento do seu estômago. Isso porque o sangue começa a fluir, mas quando você fica envergonhado, enquanto seu corpo se prepara para que algo estressante aconteça. O revestimento do seu rosto e estômago ficam mais intensos, deixando-os vermelhos. Além disso, os humanos não são os únicos animais que podem encorar, ou pelo menos, os únicos nos quais se pode ver isso de forma tão óbvia. Durante a vida, uma pessoa acumula em média 950 quilômetros de cabelo. Se nunca se barbeasse, o homem teria em média uma barba de 9 metros de comprimento. O cabelo cresce um pouco mais rápido em climas quentes, pois o calor estimula a circulação mais acelerada nos nossos corpos. Tudo que é preciso saber sobre você está escrito em uma única mecha de cabelo. Com um único fio capilar, um cientista poderia dizer o que você comeu durante toda a sua vida e em que tipo de ambiente viveu. Em média, um humano come 45 mil quilos de comida durante a vida. Isso equivale a 10 hipopótamos grandes em comida. Os lábios estão entre as partes mais sensíveis do corpo humano. Eles têm muitas terminações nervosas, até mais do que os dedos. Além disso, a pele dos lábios é muito fina, então você pode realmente ver até os vasos sanguíneos deles. É por isso que são vermelhos ou rosados, ao contrário do resto do seu corpo. Os lábios também são muito sensíveis aos danos do sol, então lembre-se de aplicar protetor solar neles. Isso ajudará a preservar sua saúde e plenitude ao longo do tempo. Além das impressões digitais da íris e da língua, seus lábios também são únicos. A superfície total dos seus pulmões é quase a mesma de uma quadra de tênis. Tosses e espirros têm velocidades muito grandes. A tosse pode chegar a 80 quilômetros por hora. O espirro é ainda mais veloz, quase 160 quilômetros por hora. A menos que você use os dedos para segurá-los, é impossível espirrar com os olhos abertos. Os cientistas realmente não sabem o que acontece lá. Alguns dizem que é apenas um reflexo, então você não consegue controlá-los. Outros acham que isso ocorre para proteger seus olhos do que quer que esteja voando. Todos os humanos brilham literalmente. A luz vem do calor corporal. Na verdade, ela é mil vezes menos intensa do que somos capazes de ver. Mas ainda assim é incrível. O maior banco de dados portátil do mundo é, na verdade, o seu cérebro. Bem, o cérebro de qualquer um. Os neurônios dele se combinam de tal forma que a capacidade de armazenamento é de cerca de 1 milhão de gigabytes. Isso é o suficiente para armazenar 3 milhões de horas de filmes. É como uma noite de cinema com 300 anos. Ei, passa pipoca aí! Você começa a sentir sede quando perde cerca de 1% do seu peso corporal. Se perder 5%, pode até ter vontade de desmaiar. Os dedos não têm músculos que os façam se mover. Os responsáveis por isso ficam localizados na palma da mão e no antebraço. A palavra músculo vem da antiga palavra latina mouse, que significa rato em inglês. É assim que os romanos pensavam que os bíceps eram. Em média, uma pessoa caminha cerca de 177 mil quilômetros ao longo da vida. Isso é 4 vezes a distância ao redor do nosso planeta, ou metade da distância da Terra até a lua. Portanto, lembre-se de usar sapatos confortáveis.